Beça! Você quer alguma coisa? É um doce. Ah, tem vários tipos de doce aqui. Você pode experimentar um desses aqui, ó. Doce mil, tem quantos que é um doce ter? Trinta. Quem faz isso? A mãe. A mãe que faz. Gostoso? Você está feliz com o meu doce ter, hein? Ah, o pai não deixa. Parece que você precisa te ver. O pai não deixa comer nem um doce, viu, senhor? Você não come doce? Ah, sabe o que eu faço quando estou com vontade? Eu lambo eles. Isso aí eu já lambi eles três vezes já.